Obrigada. 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 Oi, Dani, tudo bem? Quase que eu não chego, Dani, eu vim de tão longe hoje. É, da cozinha, da sala, do banheiro? Hoje eu vim lá do meu quarto. Nossa, você caminhou bastante mesmo. E Mari, já é a quinta semana que a gente só se encontra por aqui, né? É, mas que encontros, né, Dani? Quer fazer a retrospectiva? Vamos lá? Será que eu consigo lembrar de tudo? Me ajuda, então. A gente falou de infodemia. Da infodemia. Isso, que é essa pandemia, excesso de informação num momento tão crítico. Nós falamos, o que mais? Sobre... Nós fizemos duas sessões sobre estratégias para trabalhar a educação midiática em torno desse tema do coronavírus, mas trabalhando questões como leitura crítica, novos letramentos, leitura de imagem, infografia, né, avaliação de informação. O que mais que a gente fez? A gente falou sobre memes na quarta live do EducaMídia, que foi bem bacana. Um tema sempre muito rico, né? Que rende muito. E hoje a gente chega, então, à quinta edição das lives do EducaMídia. Quer apresentar para a gente qual é o tema, então, de hoje? Quero. Mas antes eu vou dizer que todas essas lives que a gente já fez estão disponíveis lá no site do EducaMídia, se vocês puderam. São muito legais. Mas a gente coloca modéstia à parte, tem sido muito bacana, e a gente tem perguntas, a gente responde a perguntas das pessoas que estão assistindo. Temos várias ideias e recursos para os educadores, então a gente sempre relaciona com coisas que estão no nosso site, para que seja uma coisa bem prática, né, informação que você realmente pode usar na sala de aula. Muito bem lembrado. Hoje a gente vai falar de uma questão bem interessante. A gente está muito acostumado a falar sobre verificação da informação, né, que como que você pode verificar se todas essas informações que a gente recebe por tantos canais são verdadeiras ou não. Mas hoje a gente vai aprofundar um pouco essa discussão. A gente vai um pouquinho além disso, porque a gente sabe que entre a informação falsa e a informação verdadeira tem uma infinidade de coisas e tem coisas que são nebulosas mesmo, né, que a gente não pode dizer claramente que são falsas ou verdadeiras. Elas podem ser enviesadas, elas podem não estar bem envasadas, pode não ter evidências. Então, como é que a gente começa a navegar esse universo que, afinal de contas, não é branco e preto, apesar dessa ilustração linda aí que você achou, Dani, preta e branca, que eu adorei. Mas tem os cinzas ali também, vai? Tem os cinzas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre como que a gente vai escolher as nossas fontes de informação e como que a gente vai pensar sobre a confiabilidade delas. E é bacana de lembrar também, né, Mari, que a gente não está falando estritamente de jornalismo aqui. A gente está falando de informação de uma maneira geral, né? A gente lida com informação a todo instante, a todo momento e a gente lida com fontes de informação também de uma maneira do dia a dia, né? A todo momento eu preciso me informar. Será que esse produto que eu estou pensando em adquirir é o melhor ou não? Onde eu busco mais informações sobre isso? Será que esse material da escola das minhas filhas é o mais adequado ou não? Será que eu vou ler esse livro ou aquele primeiro? Então, a gente está a todo momento tendo acesso à informação e de várias fontes, sobre vários assuntos, muito diferente daquele ambiente no qual eu cresci, você também, que a gente tinha uma escassez, né, de informações. O acesso era muito limitado. Hoje em dia, a gente tem infinidade de fontes, o que é muito bacana, o que nos dá muito mais poder, mas também exige da gente muito mais responsabilidade, né? Como é que a gente faz o filtro do que é confiável e do que não é? E como é que a gente ajuda as crianças e os adolescentes, os alunos, a desenvolverem essas habilidades essenciais para fazer a curadoria tão necessária nos dias de hoje? É isso, né, Dani? A gente, há uma geração atrás, a gente tinha uma curadoria quase que feita por nós, né? Nós tínhamos algumas poucas fontes de informação que a gente podia acessar, os livros didáticos, os meios de comunicação, a televisão, os jornais, o rádio, as enciclopédias, quem lembra de enciclopédia, né? Então, a gente tinha alguns lugares onde procurar informação e dentro desse vasto universo de informações possíveis, a gente não conseguia saber tudo que estava acontecendo em todo lugar o tempo todo, nem ouvir uma multiplicidade de vozes tão grande sobre qualquer assunto como a gente ouve hoje, né? A gente tinha esse ambiente aí representado por essa imagem de escassez de todo esse oceano, no caso, no oceano, um lago de informação, a gente recebia uma pequena parte, né? A gente vivia num universo de escassez de informação e hoje, Dani? É, e hoje a gente vai lá continuando essas nossas comparações aí hídricas, a gente tem essa imagem do hidrante, né, jorrando água na nossa cara como se fosse a informação que a gente recebe e aí ao tentar buscar uma informação de qualidade, confiável, ou às vezes até achar exatamente aquilo que a gente está procurando nesse grande marzão aí de informações, é muito difícil, exige uma habilidade, assim, a ser desenvolvida, né Mari? E como você gosta sempre de destacar a origem dessa imagem também do hidrante, de um pesquisador que comparou um pouco esse ato de buscar informação na internet, como se a gente estivesse tentando beber água com uma colherinha desse hidrante aí, jorrando esse montão de água na nossa cara. Não há dúvidas de que tem água suficiente para matar a nossa sede, mas será que a gente não corre o risco de morrer afogado? Então, e aí a gente recebe todas essas informações, né? E isso é muito impactante, muito relevante quando a gente vê hoje em dia o universo de possibilidades de pesquisa que os alunos têm à disposição, né? Porque como eu falei, a gente, quando tinha que pesquisar alguma coisa, o que a gente fazia? Ia para a enciclopédia, procurava nos jornais, ia para a enciclopédia. E hoje em dia, um aluno pega seu celular, seu computador, e tem um mundo de informação à disposição. E hoje, né Mari, desculpa Mari, só ia lembrar que agora, neste momento, mais do que nunca ele está com o seu celular ou com o seu computador, porque com esse distanciamento social que a gente precisa manter, em razão do novo coronavírus, as aulas estão funcionando dessa maneira, né? Então, mais do que nunca, os jovens, as crianças e os jovens estão lá, né? Soltos nesse grande mundão, nesse super lago imenso que é o mundo e que a internet nos proporciona conhecer. E uma grande diferença da maneira como eles pesquisam hoje em dia e a maneira como a gente pesquisava, é que eles podem encontrar informações, notícias, opiniões, vídeos, fotos, gráficos, memes, infográficos sobre o assunto que eles estão pesquisando, proveniente de qualquer autor, de qualquer pessoa, e não necessariamente apenas de um veículo de informação que passou por editores, que passou por checagem, de empresas, enfim. Todo mundo pode publicar e todo mundo pode se comunicar nesse vasto ambiente da internet. E aí vem a pergunta, posso confiar nessa informação? A gente está muito acostumado a falar aqui da checagem de fatos, né? Como é que a gente verifica se uma informação, uma notícia que chegou até nós é verdadeira ou falsa? Ou se, que tipo de informação ela é, né? A gente tem a nossa clássica aula sobre fake news e tudo mais que tem nesse universo da desinformação. E a gente ensina que a gente precisa se perguntar qual é a natureza dessa informação, em primeiro lugar, o que é que eu estou vendo, se tem evidências daquilo que está sendo dito, se essas evidências se sustentam, ou seja, a gente vai investigar o fato em si que está sendo dito, né? Aquela afirmação que está sendo dita. Mas tem uma outra esfera da avaliação que a gente precisa fazer, e essa é um pouquinho anterior, na verdade, que é entender de onde está vindo essa informação. Porque às vezes as coisas não são tão pretas e brancas, você não pode imediatamente dizer isso é falso ou isso é verdadeiro, e você precisa entender essa informação num contexto maior. E principalmente entender quem está publicando aquilo, que lugar é esse que você está olhando, quem foi que disse essa informação? Quem é essa pessoa, esse site, esse lugar que eu encontrei? Quais são as suas credenciais? É um especialista, não é? E qual é o contexto no qual essa informação aparece? Exatamente. Era isso que eu ia ressaltar. Você disse aí a palavra-chave, o contexto, né? Qual é esse ambiente maior, mais amplo, as intenções, a motivação, tudo que está por trás daquela informação. Aquela informação não é uma peça isolada. Ela está dentro de um outro, de um ambiente, de um contexto muito mais amplo, e que a gente precisa habitualmente entender. E aí aparece essa palavrinha, né, Dani? E fonte, é importante a gente pausar um minutinho para conversar sobre isso, porque a gente está bem acostumado a ouvir falar de fonte no jornalismo, né? Quem que você entrevistou? Quem é a sua fonte? Quem é que disse isso para você? Mas fonte é um conceito um pouco mais amplo, que é aonde a gente encontrou essa afirmação, essa informação. Qual é a origem dessa afirmação, ou das informações relacionadas? Pode ser uma pessoa, pode ser um documento, pode ser um site, né? E aí você tem alguns tipos de fonte. Você quer explicar, Dani? Vamos lá. Então a gente tem que entender primeiro que fonte pode ser uma pessoa, pode ser um documento, né? Pode ser alguém que tenha testemunhado realmente alguma coisa que aconteceu. Tem vários tipos de fonte. A fonte primária é aquela com acesso direto à informação, ao fato que está sendo relatado, ao evento que está sendo contado e mostrado por alguém. Pode ser um documento histórico, né? Um documento assinado pela princesa Isabel com a abolição da escravatura. Então, assim, alguma coisa que aconteceu no exato momento em que aquele determinado fato estava acontecendo. Pode ser também um pesquisador, alguém que esteja à frente de uma pesquisa. Pode ser, no caso de notícias, se a gente estiver vendo uma reportagem sobre um acidente de carro, por exemplo. Alguém que estava no local, que viu, que presenciou aquilo. Essa é a fonte primária, né? Sempre a fonte com mais conhecimento, né? Com mais condições de falar de forma apropriada daquele evento. Aí a gente vai para a fonte secundária. Como o próprio nome diz, é uma camada a seguir, né? E, geralmente, é um relato de alguém que não estava diretamente assistindo ou participando de uma pesquisa, de um evento, né? Pode ser uma referência, pode ser os livros, textos, artigos. As próprias matérias jornalísticas, as próprias reportagens, elas são uma fonte secundária, porque elas ouviram, o repórter ouve, sim, a fonte primária, né? Sempre que possível, e faz o seu relato. Então, já é uma segunda camada. E aí, a fonte terciária, né? Da informação, são compilados, né? Quando a gente tem misturas, né? De fontes secundárias, fontes primárias. Por exemplo, quando a gente pensa em bancos de dados, né? Em coleções. De certa maneira, a própria enciclopédia, se a gente pensar um pouco, também pode ser categorizada como uma fonte terciária, né? E aí, a gente também tem que lembrar uma outra coisa que você destacou aí, que é importante, que é uma mesma informação pode ser encontrada em várias fontes, né? De novo, voltando para o tema do jornalismo, a gente pode ter a pessoa que deu origem àquela informação que viu, presenciou alguma coisa e contou para o jornalista. Depois, a gente tem a reportagem, que é o relato que o jornalista fez. A gente pode ter pessoas que estão dando sua opinião sobre aquele acontecimento. E fora do jornalismo, também, se a gente pensar em história, por exemplo, né? A gente tem os documentos originais, históricos, que aconteceram, que foram gerados no momento daquele evento que está sendo relatado. Mas a gente também tem, depois, a palavra de outros historiadores que estudaram aquilo, que revisaram aquele acontecimento. E, por fim, a gente tem diferentes pontos de vista para relatar o mesmo fato, né? Então, assim, não é uma coisa muito simples, né? Tão direta, mas é importante. Eu só queria fazer uma... Eu ia justamente citar a Joelma, que está fazendo alguns comentários bem interessantes aqui. A gente está fazendo uma simplificação, evidentemente. Essa questão das fontes, ela é muito crucial na pesquisa. Na pesquisa de história, por exemplo, os historiadores têm toda a questão das fontes primárias. A Joelma está chamando a atenção que os documentos sempre revelam um fragmento da história, um recorte da história. Você tem as narrativas orais também. Enfim, mas a gente não vai aprofundar tanto essa questão das fontes. A gente, nesse momento, está falando de informação que circula, que chega a nós nos ambientes digitais. E a gente está tentando entender de onde que vem essa informação. Então, a gente está simplificando um pouquinho essa discussão para o nosso propósito aqui, que é discutir a confiabilidade das fontes no nosso dia a dia de contato com a informação que chega até nós, geralmente, no ambiente digital. Então, a primeira coisa que a gente queria trabalhar é a questão da leitura um pouco mais consciente. Como é que a gente pode levar esse jovem a desenvolver o hábito de refletir? Jovem e adultos, todos nós precisamos disso, que é uma habilidade para a vida. Como é que a gente pode desenvolver esse hábito de refletir sobre essa informação que chega até nós? Principalmente numa sociedade que está acostumada com essa velocidade de transmissão de informações. e é tão comum a gente receber uma coisa, ler um fragmento dela, ler um título, passar adiante. Ou formar uma opinião muito rapidamente, né? O que é pior ainda é formar uma opinião com base numa leitura muito superficial de alguma coisa que chega até nós e nós não sabemos exatamente de onde que veio. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente pode criar esse hábito, né? E a gente precisa tratar desse assunto. A gente sempre fala da educação midiática como essa camada de coisas que a gente pratica no dia a dia, mas não tem o hábito de refletir sobre elas de uma maneira mais intencional. Então, não basta a gente se comunicar. A gente precisa refletir sobre a natureza dessa comunicação, nosso papel e a nossa responsabilidade nessa comunicação. Não basta a gente pesquisar. A gente precisa parar e pensar um pouquinho sobre a nossa pesquisa, né? Por exemplo, algumas questões que estão postas aqui. Quando a gente vai, quando a gente se informa sobre alguma coisa, né? O nosso conhecimento, a gente está buscando ativamente informações ou a gente está recebendo passivamente essas informações através dos nossos feeds, das nossas redes sociais. Coisas que são selecionadas para nós por outras pessoas ou por algoritmos, né? E aí a gente não está... Desculpa, Maria, a gente não está falando só de notícia, né? Não só de conteúdo jornalístico, mas de maneira geral. Quando a gente quer aprender, saber algo sobre alguma coisa, a gente vai atrás, né? A gente tem essa ação, né? Essa atitude de buscar informação ou a gente se conforma e se contenta com aquilo que está já chegando para a gente automaticamente. É, Dani, por exemplo, eu gostaria de saber se a Terra é plana, Dani. Terra é plana? Eu acho que é, Mari. Pelo que eu tenho estudado e visto até agora, ela é. Mas, assim, de onde que você tirou essa ideia? Eu vi na internet. Ah, minha mãe gosta de dar essa resposta. Eu vi na internet. Eu vi na internet. Porque é fácil de localizar, né? É. Mas onde na internet? Esse é um exemplo típico. É claro que é um exemplo bastante caricato, mas, assim, existe uma multiplicidade de vozes e discursos na internet que tem peso científico bastante diferente, né? Reconhecimento na comunidade científica bastante relativa. E, no entanto, chega ali no mesmo YouTube que os meninos estão vendo seus documentários de ciências, suas coisas do National Geographic. Ou pode ser um vídeo de uma teoria da conspiração. E aí a gente precisa construir esse discernimento de se perguntar o que que tem ali, né? Vamos avançar um pouquinho? E a outra coisa que está acontecendo agora é justamente essa multiplicidade de discursos, né? A gente tem outras pessoas acrescentando suas vozes a esse ambiente da informação que não as autoridades estabelecidas que a gente acostumou a ouvir, os veículos de comunicação e os órgãos públicos, os institutos de pesquisa. Você tem, por exemplo, os divulgadores científicos, né? Que é uma categoria que está muito em evidência nesse momento de crise, que são pesquisadores, que são cientistas que se dedicam a comunicar, a tornar a ciência mais acessível e mais transparentes para o público em geral. É disso que se trata a divulgação científica. E a gente está vendo exemplos muito legais que estão começando a ficar bem conhecidos agora nessa fase da pandemia. E a gente trouxe, né? O Átila, exatamente, um dele. A gente trouxe esse exemplo para mostrar que agora a gente tem oportunidade de conhecer tantas fontes novas de informação, mas que isso demanda uma certa pesquisa, um pouquinho de investigação nossa, né? E a gente trouxe o exemplo dessa pesquisadora, é uma microbiologista da Nova Zelândia. Ela é responsável por vários dos gifs que têm circulado sobre o coronavírus, mostrando como é que o vírus se espalha e o achatamento da curva, o que isso representa ao longo do tempo e tudo mais. Então, assim, tem uma pessoa que está se preocupando em traduzir questões e conceitos bem complexos das ciências para uma linguagem mais popular, mais acessível e mais jovem até, né? E a gente trouxe aqui, só como exemplo, né? Uma pessoa com que a gente se deparou nas redes sociais, falou, nossa, interessante, mas será que eu começo a seguir assim, né? De uma hora para outra? Isso exige uma pesquisinha básica, né? Como é que ela se apresenta? Como é que outras pessoas a veem? Ela aparece em publicações? Ela é citada na imprensa ou fora dela? Como é que é a presença dela nas redes sociais? Nas redes sociais? É uma pessoa mais empática, mais raivosa? Ela está dizendo só coisas que eu quero ouvir? Ou ela está me provocando, me instigando a refletir mais sobre uma determinada questão? Então, assim, é uma pesquisa básica, é uma investigaçãozinha ali, porque realmente a oferta de fontes, de pessoas, de sites, de organizações que a gente pode acompanhar é uma coisa absurdamente alta hoje em dia e a gente tem que ter algum critério para saber se a gente embarca ou não. Você tocou em alguns pontos bem importantes aí, Dani. O primeiro deles é o reconhecimento que essa pessoa tem, embora ela talvez não seja um órgão oficial de saúde ou um veículo de comunicação, mas você consegue medir o reconhecimento que ela tem em outras fontes confiáveis. Então, é preciso tomar muito cuidado porque a popularidade não é sinônimo de qualidade. Mas, se essa pessoa é reconhecida por publicações responsáveis, é citada por outros cientistas, ou seja, ela está numa rede de informações confiáveis, você pode assumir que ela é confiável. E a outra coisa muito interessante que você mencionou aqui é a questão dos nossos próprios vieses de confirmação, né? Porque também a gente tem um pouco a tendência de buscar, isso é um fenômeno psicológico, de buscar e seguir pessoas que falam aquilo que a gente quer ouvir, né? Encontrar informações que confirmam a nossa visão de mundo. Então, é muito importante também a gente prestar atenção para ver se esse fenômeno psicológico não está interferindo demasiadamente na nossa avaliação daquela fonte. Se eu não estou seguindo cegamente alguém, porque aquela pessoa me diz exatamente aquilo que eu quero ouvir, né? E com isso, eu deixo de conhecer outras opiniões, outros pontos de vista e de avaliar um pouco a minha dieta informacional. E aí, você sempre falando em dieta, né? A gente não combinou que durante a pandemia e o isolamento, a gente não ia falar disso, né? É verdade, ainda mais depois da Páscoa, com chocolate, né? Agora, vamos trabalhar uma outra questão, que é, e se a gente se depara com duas informações conflitantes sobre o mesmo assunto, né? A gente tem alguém publicando com um tom de muita autoridade uma versão, e a outra pessoa publicando com um tom de muita autoridade uma versão completamente oposta, contraditória. Como é que a gente faz nesses casos, né? E aí, a gente gostaria de trazer aqui uma metodologia bem interessante que a gente identificou, que a gente conheceu, porque essas questões circulam muito nos grupos que trabalham com educação midiática pelo mundo, mas existem alguns consensos sobre as metodologias que mais nos servem nesse momento e que são mais fáceis da gente transmitir para as pessoas, em especial para os jovens, né? Então, a gente trouxe aqui uma delas. Então, aqui é um exemplo, né? Encontramos dois sites aparentemente profissionais, bem feitos, que representam duas organizações com visões completamente contraditórias em relação ao aquecimento global. A gente tem um site aí da Mises Brasil falando que o aquecimento é uma fraude, e a gente tem um site do Greenpeace falando que o aquecimento global avança muito rapidamente hoje em dia. Como é que você faz, né? A gente tinha parâmetros já muito estabelecidos há bastante tempo sobre como avaliar a confiabilidade dos sites, né? Se você olhar em sites de bibliotecas, principalmente em lugares onde a transformação digital da escola e da universidade já está muito avançada, como nos Estados Unidos, você tinha aquelas listas, né? De coisas que você precisava checar para verificar a confiabilidade de um site. Vamos citar algumas, Mari, para o pessoal lembrar? Vamos. do que a gente está falando. Antes eu gostaria de citar o nosso amigo Joe do Stanford History Education Group, porque eles fizeram um estudo bem aprofundado sobre como que as pessoas avaliam a confiabilidade dos sites, e eles descobriram que a maior parte das pessoas, mesmo estudantes de Stanford, nessa universidade tão seletiva, tinham o hábito de ler um site como quem lê um texto impresso, ou seja, de alto a baixo. Você fica nele e você vai examinar as características daquele site, para tentar determinar se você confia nele. E eles falam que, na verdade, a gente deveria fazer exatamente o oposto. Para entender um site, a gente precisa sair dele. Por que eles falam isso? Isso é uma técnica que eles chamam de leitura lateral. Porque, na verdade, um site, ele vai, se você olhar a página Quem Somos, por exemplo, ele vai dizer o que ele quiser a respeito dele próprio, né? E aí, a gente volta naquela listinha mais antiquada que você estava citando, né? Que antes tinha lá, olha se tem um aspecto profissional, olha se tem um Quem Somos bem construído, mas, como você disse, se o site é meu, eu escrevo Quem Somos do jeito que eu quiser. Um aspecto profissional, hoje em dia, é muito fácil você conseguir com software de design, com sites que já vêm semi-prontos, que você não precisa programar. Olha se tem erros de ortografia, se está bem escrito. nós temos os corretores automáticos. Olha se é uma .org, né? Isso era um critério que as pessoas costumavam usar. Se for .org, é confiável, porque é uma organização sem fins lucrativos. Não necessariamente. É muito simples você conseguir o domínio .org, e isso não é um critério de confiabilidade, porque não tem esse tipo de triagem quando você pede esse domínio, né? E tinha mais um também que era isso, anúncio. Tem muito anúncio, você pipocando por todo lado? Não é verdade, porque nós temos muitos analistas, muitos divulgadores científicos, muitas pessoas que se comunicam na rede social, e os veículos profissionais de comunicação também sobrevivem de anúncios. Então, a presença de anúncios para viabilizar aquele conteúdo, para financiar aquele site, não é uma indicação de falta de confiabilidade, né? Pode ser até o contrário, na medida que significa que é uma coisa que está sendo feita profissionalmente, não sabemos. Então, a gente tem que ir além desses critérios que estão um pouco ultrapassados, e essa metodologia que a gente traz hoje aqui é exatamente isso. É uma metodologia chamada, está errado, não é Swift, é SIFT, que são as iniciais desses quatro movimentos que um pesquisador chamado Mike Caulfield acabou sintetizando que são maneiras muito ágeis, muito rápidas que você pode fazer em relação a uma informação que você quer chegar. não o fato, mas sim a confiabilidade daquela fonte, né? Então, a primeira coisa que você faz é parar. E a gente fala isso em relação a quase qualquer coisa, né, Dani? Não sai compartilhando, não sai acreditando, não sai... Respira. Respira. Olha um pouco para essa mensagem, porque se ela vem de alguém que você não reconhece imediatamente como uma fonte confiável, não é um site conhecido, não é alguém que você pode dizer, não, isso aqui é uma informação que tem lastro, que tem credibilidade, tem algumas outras coisas que você precisa fazer. A primeira delas é saber, antes mesmo de começar a ler, quem é que está publicando aquilo? Quem é que está dizendo aquilo? É um especialista? É uma autoridade? É um site de teorias da conspiração? A gente pode investigar um pouquinho para saber de onde que está vindo, quem está nos trazendo aquela informação. e aí, se a gente tem essa afirmação, a Terra, o mundo está aquecendo ou o mundo não está aquecendo, a gente pode procurar em outros lugares, vamos além, e aí a tal da leitura lateral, vamos sair daquele site, daquela fonte que a gente está tentando analisar e vamos ver se essa mesma informação, se essa mesma afirmação aparece em outros lugares, talvez de maneira mais ponderada, talvez de maneira mais aprofundada, e vamos avaliar a presença dessa informação na rede. Quem está falando disso? Quem mais falou disso? E quais dessas pessoas? Fora do site que a gente está, de onde partiu essa nossa investigação, não é Mari? Fora do site, vamos ver quem mais está falando disso e onde mais a gente pode encontrar essa mesma informação. E aí, o movimento final que é bem interessante é você sempre lembrar que muitas vezes na internet as informações são dissociadas do seu contexto original, às vezes é um fragmento de uma coisa que foi destacada e está sendo compartilhada, às vezes é uma coisa que foi remixada por alguém, é um recorte de alguma coisa, então as coisas tendem a se separar do seu contexto, e aí rola... E só voltando, a professora Joelma lembrou para a gente que isso é válido até mesmo em documentos históricos que dirá em outros tipos de artigos e informações que são produzidas hoje em dia. Então essa ideia de conhecer um contexto mais amplo é fundamental. Isso. Vamos lá. Então a gente tem um plano de aula inclusive sobre isso, né Dani? A gente acabou de subir esse plano de aula hoje, é um plano de aula sobre confiabilidade, se chama Quem Disse Isso? E ele trabalha um pouco todas as questões que a gente está discutindo aqui, o que é uma fonte, como é que a gente pode fazer para entender que fonte é essa e que tipo de informação está ali e como que a gente pode verificar se aquilo é confiável ou não. Isso aí. Então está aqui, temos esse plano de aula que se chama Quem Foi Mesmo Que Disse Isso? Nós temos, opa, desculpa, nós temos um outro plano que já está publicado há um tempo, mas é bem interessante também, que se chama Quantos Tons Tem Uma Mesma História? Foi um que a Dani criou e é sobre viés, né? Ângulo e viés na informação. Então, pontos de vista, e aí você não deixa falar da dieta informacional, mas ele tem um pouco a ver com isso, da gente buscar outras visões para o mesmo tema, para o mesmo assunto, para enriquecer um pouco a nossa própria interpretação daquele fato. Porque isso é uma questão bem importante quando a gente fala de confiabilidade, né? Porque a gente pode encontrar duas versões opostas da mesma história e a gente precisa entender o que está em ação ali, né? Quem é que está contando que viés aquela pessoa ou organização pode ter, se tem interesses implícitos ou explícitos ali em jogo, não que uma organização ou uma empresa com interesses comerciais ou políticos, etc., não possa publicar informação de qualidade, a gente sabe que pode. Assim como um especialista, uma pessoa reconhecida com sérias credenciais também pode falar uma besteira e a gente sabe que pode. Pode escorregar. Mas é importante a gente saber quem está dizendo para a gente poder tomar a nossa decisão até se a gente vai gastar o tempo lendo aquele negócio, né? Se a gente vai procurar uma outra fonte, talvez melhor. E o terceiro recurso que a gente quer lembrar que tem é o nosso plano sobre fake news, porque afinal de contas tem uma interseção muito grande dessa questão da confiabilidade com a questão da verificação da informação e no plano de aula de fake news também tem muitos recursos interessantes e guias de perguntas que a gente deve se fazer quando a gente quer saber se uma informação é verdadeira ou que tipo de informação é aquela. É isso aí, Maria. A gente está chegando aqui no fim do nosso tempo. Eu queria só deixar aqui um alô especial para a professora Leoneide, que passou rapidinho aí na tela também, ela dizendo que sempre procura os recursos, as informações do EducaMídia. Obrigada, professora. Reforçar que todo esse material logo que acabar essa live já estará disponível lá no site do EducaMídia o educamídia.org.br E Carol também mandando um oi parabéns para a gente. Obrigada, Carol. E se a gente tem algum material, alguma matéria específica para avaliar fontes jornalísticas e como entender se um veículo de comunicação é confiável ou não, rapidamente aqui para não estourar demais o nosso tempo, os caminhos são bem parecidos, né? Esse protocolo todo que a Mari trouxe para a gente ele é válido para quase tudo, né? Quando a gente vai avaliar a confiabilidade de uma fonte sendo ela jornalística ou não. A gente até pode continuar um pouco esse diálogo depois aí no Facebook mesmo, mas de maneira geral é isso, né? Ele é abrangente o suficiente para a gente dar conta também do universo do jornalismo. E sem esquecer, Dani, só um parênteses, sem esquecer que o plano de aula de viés e ângulo da informação ele é muito legal para esse assunto da confiabilidade do jornalismo porque ele trata muito das formas de viés, né? Então ele aprofunda um pouco mais esse assunto para a gente começar a entender justamente que veículos a gente está escolhendo, que recortes ele pode estar fazendo, que interesses podem estar ali representados, que tipo de discurso ele faz e a gente poder ter um papel mais ativo para escolher ou para compor a nossa famosa dieta informacional. A gente não... Ah, ei! Bom, e a gente deixa aqui o nosso convite para a próxima quinta-feira também às 18 horas agora uma edição especial da live do EducaMídia é uma iniciativa que a gente quer trazer aqui periodicamente para vocês é um convidado especial para bater um papo para discutir sua prática seu dia a dia como é que a educação midiática cabe no dia a dia de um professor de um educador e principalmente nesse momento tão complicado que a gente está vivendo de distanciamento também entre alunos distanciamento físico entre alunos e professores. A gente vai contar para vocês logo mais nas nossas redes quem é esse nosso convidado especial. Eu queria, Dani, aproveitar para responder a Priscila porque ela está perguntando se a gente vai fazer uma segunda versão do curso do EducaMídia. Eu não sei muito bem a qual curso ela está se referindo porque a gente já fez uns cinco a gente não fez só um, né? Nós temos as nossas formações regionais a gente deu uma pausa nesse momento da pandemia por motivos óbvios mas a gente vai retomar as nossas formações pelo Brasil. Nós fizemos algumas formações customizadas a pedido de redes municipais e estaduais em alguns lugares tem algumas outras planejadas também quando a gente puder voltar a viajar mas enquanto isso a gente continua fazendo o máximo que a gente puder online, né? A gente tem essa coleção de lives a gente está fazendo algumas parcerias em breve a gente vai ter mais novidades para vocês sobre isso e a dica que a gente tem então em relação a isso é sigam as nossas redes porque assim você vai ficar sabendo de tudo que a gente fizer inclusive os programas as formações presenciais e os programas online. É isso aí, Mari siga nossas redes então para ter todas essas informações dá uma espiada ali periodicamente também no educamedia.org.br que sempre tem alguma coisa mais quente do que a gente está fazendo manda sugestões para a gente de temas enfim de cursos de formatos também que podem fazer sentido para vocês nesse momento em que não dá para fazer nada presencialmente, né Mari? Isso é muito bacana também para a gente saber o que faz mais sentido o que pode ser bacana para vocês. E não deixem de mandar para a gente as práticas que vocês estão fazendo para a gente saber o que está funcionando o que está dando certo para a gente aprender com as práticas de vocês também tanto no presencial como no online. É isso aí, Mari então até semana que vem foi muito bom estar aqui de novo com vocês discutindo um tema que a gente julga que é tão relevante para o mundo atualmente com tanta informação e não esqueçam de deixar aí também um pedido para serem avisados das nossas próximas transmissões ao vivo e em breve a gente promete então divulgar o nome de quem é que vai estar com a gente na quinta-feira da semana que vem. Beijo, Mari. Até quinta, gente. Obrigada. Obrigada por assistirem. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.